Salve, salve pessoal ligado no canal The Music House, tamo junto Prof. Clóvis. Hoje eu vou fazer um tipo de aula diferente, de comentário diferente, porque nós vamos fazer uma reação ao burburinho que tá aí na imprensa sobre a briga do Jorge e Matheus. Veja bem, faz tempo que esses caras não tão se dando muito bem nos bastidores e parece que dessa vez a encrenca explodiu no palco. Será que é o fim mesmo? Será que a situação ficou insustentável? Será que esses caras, que já tem um dos maiores cachês de dupla sertaneja do Brasil nos últimos sete anos, será que eles vão botar tudo a perder agora por bobeira? Não sei não, hein? Assiste o vídeo até o final e vamos ver. Esses caras no palco são demais. Olha que legal. Aqui o Jorge pergunta pro Matheus se ele tá com sede e quer um. Tá com sede, parceiro? Quer um, quer um? Quer um? Levo muita? E aí, geladinho? E a resposta foi meio salgada. Não, tô de dieta, obrigado. E o Jorge continua brincando. Tá magrinho, porra? Muito obrigado. Olha só que esquisito isso pra uma atitude de palco. Ninguém joga pro seu bicho, não cabe, ó. Não cabe. Não cabe, não. Nem na minha tem que... Provocação que não tá muito legal. Ô, meu, se você sabe que o parceiro não gosta, por que você fica provocando desse jeito? Olha só que esquisito, ó. Não cabe, ó. Ô, bicho, não cabe. Ninguém tem o mesmo nome do chapéu do Matheus. Nem do meu. Aí, o guitarrista, que é o Matheus. A gente sabe que o guitarrista é mais sério, ele tem o humor mais fechado, ele toca mais profissionalmente. Ele tá ali pra tocar, não tá ali pra fazer muita graça. Ele dá uma resposta atravessada. Olha só que esquisito. Minha cabeça é tipo a língua do Jorge. É o quê? Tipo a sua língua. Grande pra caralho. Se você tivesse uma dupla de sucesso como eles têm, você acha que isso pegaria bem... Aí, o clima que já não tava bom, parece que piora. Porque o Jorge levanta a mãozinha assim, a mão esquerda, e o Matheus simplesmente vira as costas. Como quem diz, não gostei, não tô afim. Bora, sim. Essa foi a melhor. Olha que situação pra palco, pra uma situação com muitos espectadores e mais a transmissão ao vivo no YouTube. Nessa parte do show, o Matheus puxa a saco do Jorge. Mas não é que eles fizeram as pazes, não. A coisa foi literal. Tipo assim, meu, não tô aguentando a provocação. Vai pra lá. Gente, é o seguinte. Não existe, na verdade, nenhum conflito ali. Eu não acredito nisso. Não é uma briga. Talvez, assim, um pouco de estresse, né? Pela pressão do sucesso, a pressão dos mais de 20 shows por mês. E o Matheus não é que virou. Vai, vamos continuar aí. É tipo assim, você discute com a tua mulher de vez em quando? É claro que você discute. Você não deixa de amar a sua esposa. Você discute com a sua namorada? Com o seu irmão? É claro. E, pô, os caras já estão há mais de 15 anos na estrada juntos aí. Chega uma hora que cansa mesmo. E eu não acredito que esteja o futuro deles ameaçado, como tem burburina na imprensa. Mas esta é minha opinião. Eu quero saber a tua opinião. É legal ficar discutindo no palco? Você acha que a relação deles acabou? Deixa nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E nós estamos chegando quase aos 100 mil inscritos. Vai rolar o sorteio de camisetas, sorteio de cursos e o sorteio do violão. Deixa nos comentários o tipo de prêmio que você quer receber. Porque quanto mais vídeos diferentes você comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar. É isso aí. Dá força para o canal chegar aos 100 mil. Pega esse vídeo e compartilha com seus amigos. Que nós estamos juntos sempre. Tamo junto, Prof. Clóvis. E até o próximo vídeo.